Tô me iludindo na esperança de te esquecer Eu tô aqui fingindo um amor por ela só pra não sofrer por você Mais uma noite que tá terminando O personagem mais um dia resistiu Fez amor, falou até te amo Enganei todo mundo, mas tem uma que eu não engano Quem é? Quem é? Oh, saudade de você Que não muda de endereço Todo dia tá no mesmo peito Todo dia é do mesmo jeito A saudade de você Que não muda de endereço Todo dia tá no mesmo peito Todo dia é do mesmo jeito Eu beijando ela pra esquecer seu beijo E a saudade batendo pra lembrar que eu não sei Eu tô me iludindo na esperança de te esquecer Eu tô aqui fingindo um amor por ela só pra não Mais uma noite que tá terminando E o personagem mais um dia resistiu Fez amor, falou até te amo Eu tô me iludindo na esperança de te amo Todo dia tá no mesmo peito Todo dia é do mesmo jeito Oh, saudade de você Que não muda de endereço Muda de endereço Todo dia tá no mesmo peito Todo dia é do mesmo jeito Eu beijando ela pra esquecer seu beijo E a saudade batendo pra lembrar que eu não te esqueço De jeito que esquece, menino Vudu Ferreira Uma salva de palmas Que ele é A mulher Obrigado, gente Bom demais